Bom dia, gente. Rapaz, quem viu o debate ontem, essa noite, é triste o cara ser um político no Brasil e sair com uma derrota dessa, desmoralizado de uma política igual o Bolsonaro, sabe? Com mais de 70% desaprovado pelos brasileiros, odiado por tudo quanto é brasileiro que não gosta desse homem. O homem é ruim, o homem é bruto, ignorante, ele não gosta de pobre, não gosta de mulher. Rapaz, um homem quando diz que não gosta de mulher, ele não gosta nem da mãe dele. Eu não sei como é que ele dorme com uma mulher. O homem é bruto, ignorante, não gosta de pobre, não gosta de favelado, não gosta de preto, não gosta de nordestino, rapaz. Eu não sei como é que uma criatura dessa ainda queria insistir em ser presidente. Agora sai derrotado das urnas, sai derrotado, desmoralizado, mas nunca se elege para nada. Isso é uma vergonha para um ex-presidente. A gente já diz que é um ex-presidente, sabe? Porque eu vou dizer uma coisa, amanhã a turma vai dar uma surra, sabe? O homem é bruto. Não está dizendo que eu queria ser um político para ser desmoralizado assim. Nem as crianças gostam desse homem aí, rapaz. Pelo amor de Deus, sabe? Olha, eu vou te falar, é difícil. E o Lula vem aí com tudo. O Lula, um ex-presidente, dando uma lição de moral nesse Bolsonaro. Deu um show no debate da Globo, sabe? Todo mundo ficou observando. O Lula é preparado, assossegado, tranquilo. O Bozo já chegou, parece que endemonhado, bebo, cheio de droga. Já ia caindo, parecendo o Neymar. Já ia caindo, aí vai para lá, vai para cá. Ia caindo. Seguraram no terceiro bloco, ia caindo de novo. Pelo amor de Deus, rapaz. Como é que pode um presidente sair tão desmoralizado, sair tão desmoralizado de um debate, rapaz, de uma disputa política com uma reprovação tão grande como esse Bolsonaro, rapaz? Você não é ser humano, não, é? Você não tem vergonha na sua cara, não, é? Agora, mas você é vergonha esse povo, esse sertanejo, esse rico, esse sertanejo aí, podre de rico, foram se humilhar, pedir voto para Bolsonaro, rapaz. Vocês não têm vergonha, não, é? Na cara de vocês? Vocês não lembram da origem de vocês e de onde vocês vieram? Pelo amor de Deus, tenha vergonha. Aquele velho papagaio da Havan, aquele papagaio do Agreste, rapaz. Humilhado, rapaz. Os pobres têm o maior nojo daquele papagaio, rapaz. O velho tem uma rede de lojas. Esses dias eu entrei numa loja desse velho, ninguém vê cliente lá dentro comprando nada. Eu não sei como é que ele consegue armar três, quatro lojas todo ano no Brasil, sabe? Porque não vende nada, não tem cliente. As coisas que ele vende é aquelas coisas da 25 de março, de 1,99, aquelas coisas de prática, aquele negócio. Apesar que na loja dele tudo é caro isso aí, tudo é caro. Por isso que tem, os clientes não vão lá dentro. Aí eu te pergunto, como é que cresce tanto assim, papagaio do Agreste, hein? Me dá uma resposta aí, Bolsonaro. E agora, depois da eleição, como é que vai ficar isso aí? Porque o Lula vai cobrar os impostos desse pessoal aí. E aí, Gustavo Lima, esse show caro que você faz para essas prefeituras aí de Minas Gerais, no valor de um milhão, um milhão e duzentos, um milhão e trezentos, prefeitura com 20 mil habitantes, você for um show desse valor aí. Quem é que está pagando esse show, Gustavo Lima? E aí, Leonardo, quem é que está pagando esse show para vocês aí? E agora, quando o Lula ganhar? A Lula vai querer show de vocês nem de graça, vai lá para o Nordeste vender o show de vocês lá, cambude, passa a fome, rapaz. Vocês são nojentos, rapaz. Tem vergonha, rapaz. É igual essa ratazana do Paraná, está de rata aí, sabe? Apesar que o Silvio Santo está de olho nele, porque depois que ele começou a apoiar aí o falando merda aí, contra o Lula aí, a audiência dele caiu para zero no SBT. Parece que o Silvio Santo vai dar um chuto na bunda dele. Fica ligeiro, viu, rato? Cabra, cérebro, é igual é mentiroso, rapaz. Metido a merda. Está pensando que quando você morrer você vai levar a sua fortuna, o seu dinheiro? Vai não, meu filho. A viúva vai botar um óculos com um ar lento do tamanho de um prato para dizer que está chorando, ninguém vê os olhos dela. Quando for com 15 dias ela já está de olho aí em outro, hein? E o outro já de olho para gastar essa fortuna que você deixasse. sua ratazana sem futuro, sem audiência. Um abraço, votem em Lula para ficar ligeiro. Seus...